Essa questão da priorização do gasto, da atenção para que o gasto obrigatório não acabe impedindo as ações fundamentais do Estado, eu acho que foi bastante discutida entre os governadores. E essa preocupação com o fundo de compensação do ICMS não ser só com dinheiro de repatriação e ser constitucional? Isso continua sendo uma discussão. A parte constitucional tem a ver mais com a questão de se usar um pedaço do imposto de renda. A questão do valor que vai ter a repatriação, eu acho que aí a gente ainda tem um trabalho de entendimento de todo o alcance que o projeto do Senado tem. O projeto do Senado tem cuidados para que seja dinheiro de origem lícita, mas também, pelo menos a reação que a gente tem tido até agora, é que pode mobilizar recursos bastante expressivos. E com isso dá, pela primeira vez, dinheiro de verdade para se fazer essa transição. A diferença em relação a outras tentativas é que agora a gente teria dinheiro de verdade ali, seria constituído um fundo, um fundo dedicado exclusivamente para esse processo de fortalecer os Estados durante a transição do regime do ICMS. Quer dizer, os Estados ganhariam duas vezes, porque tem um regime melhor do ICMS, o que ajuda o investimento, destrava o investimento, faz as firmas ficarem mais seguras, cria emprego. E, além disso, a União decidiu destinar esses recursos basicamente para isso, ao invés de dar. Então, se resultarem em 20 bilhões, serão 20 bilhões a mais para os Estados. Se resultarem em mais, seria até mais. Mas o presidente da Câmara disse que esse projeto, como veio do Senado, ele não vai, ele quer que o governo apresente um projeto de reputeração, assuma a paternidade desse projeto de reputeração. É possível fazer uma solução nesse sentido? Eu não tenderia a desautorizar uma iniciativa dos senadores, mas uma posição que eu expressei ali no dia 1º de janeiro e depois no dia que eu assumi a transmissão de cargo, foi de que o papel da União é de apoio a esse processo. Esse é um processo federativo, principalmente dos Estados e, obviamente, da Casa da Federação, que é o Senado. Mas, enfim, eu acho que, como em qualquer situação, é sempre importante a gente estar conversando. Ministro, então, sobre os depósitos judiciais, dá para falar que a tendência, então, é de manter a emenda à serra, não sancionar a tendência, digamos assim? A tendência é sancionar, manter lá o projeto, o projeto de lei complementar, pelo menos na sua essência. Porque algumas questões técnicas que os Estados, cada Estado é um Estado, sempre é difícil você fazer uma forma que sirva para todo mundo. Então, todo mundo quer ter segurança. É que nem na questão da própria regularização dos capitais, o importante é as pessoas entenderem bem, terem segurança, porque é um projeto, na verdade, dos Estados. Aí teria uma emenda provisória depois para tirar? Não, acho que não, acho que não. O governo tem que pagar, quando você pega salário, pega todas as despesas obrigatórias, eles não têm dinheiro para investir. Esse é um grande desafio dos Estados. Em relação também ao superávit primário, eles entendem que o Brasil, o setor público como um todo, a União e os Estados, têm que ter um mínimo de superávit primário para poder garantir a estabilidade da economia. E eles também entendem que quando eles, por exemplo, tomam um dinheiro emprestado e usam esse dinheiro para qualquer uso, que seja qualquer fim, isso tem um impacto negativo no superávit primário. Aliás, a emenda à serra, dependendo de como é usado o recurso, também pode, eventualmente, ter um impacto negativo no superávit primário. Porque todo gasto que não é associado a uma receita tributária, evidentemente, significa que baixou o primário. Então, nós temos um desafio em relação ao primário a esse ano, porque as receitas caíram muito, por inúmeras razões, e temos que nos preparar para os próximos anos, termos um superávit que permita realmente a nossa dívida pública cair, e na medida que a dívida pública cair, os nossos juros de longo prazo também começarem a cair. Então, acho que houve muita afinidade de todos os governadores, uma atenção especial para evitar novos gastos obrigatórios, já tanto de folha quanto de outros origens, de tal maneira que os governadores possam realmente governar. Ministro, então as perspectivas para a aprovação dessa lei do uso dos depósitos judiciais ficam menores em função dessa questão do superávit? Não, eu acho que aí se tem uma conciliação e a presidente está bastante inclinada a atender, apesar de ela também, lá a iniciativa do senador Serra, ter potencialmente um impacto no superávit primário. Mas é um momento também de grande esforço nos estados, e na medida que isso possa ajudá-los com segurança jurídica, é uma coisa que tem que ser contemplada. O governo apoia a proposta de colocar o fundo para ICMS na Constituição? Há uma preocupação de alguns governadores em relação a isso, porque existe hoje um mecanismo de transferência de recursos, que é a chamada Lei Candir, só que tem a Lei Candir 1 e a Lei Candir 2. A Lei Candir 1 funciona sem grandes dificuldades. A Lei Candir 2 é um instrumento um pouco mais precário. Então, por causa da experiência desse instrumento mais precário, alguns governadores acham que o gato escaldado tem medo mesmo da água fria. E eles pensam em fazer uma proteção constitucional. O projeto que foi mandado, a MP que foi mandada, eu acho que ela proporciona bastante segurança, tem uma regra muito transparente, é uma regra que torna a despesa obrigatória, ou seja, o desembolso do fundo é muito garantido. E o fundo será alimentado pela multa dos recursos que vieram associados à regularização dos recursos no exterior, de acordo com um projeto que foi sugerido e está sendo promovido pelo Senado, em conexão com a reforma do ICMS. Diante disso, a perspectiva desse projeto ser aprovado ainda nesse ano, porque vocês estão contando com isso para o superávit, mas os governadores já apontuaram que querem que haja a constitucionalização dos recursos. A velocidade constitucionalização, são duas coisas um pouco diferentes, a lei da regularização pode ir independente da constitucionalização. Também a própria aprovação da resolução número 1, que mostra o mapa para a gente acertar o ICMS, e que tem esse impacto macro, que o próprio ministro Mercadante falou, também ela não fica presa à constitucionalização. A constitucionalização, se for considerada necessária, é, na verdade, um reforço do que já estaria sendo feito pela própria MP. Uma coisa não conflita com a outra, está certo? Uma viria como um reforço, mas a gente pode conseguir avançar tanto na questão lá do projeto do Senado, que tem o ritmo e tudo do Senado, foi a iniciativa do Senado, não foi nossa, mas é uma fonte de recursos interessantes, que eu acho que atende a necessidade dos governadores. Agora, se houver depois o interesse de reforçar isso com uma emenda constitucional, também pode ser contemplada sem nenhum conflito com a arquitetura que já existe. Agora, não é confiante de aprovar a medida de repatriação? Eu acho que é um projeto que responde a um anseio bastante grande, bastante disseminado, foi de iniciativa do Senado, ele veio por sugestão do Senado, e eu acho que tem que se tomar devido aos cuidados para que a origem do recurso seja alícita, uma série de cuidados, também a extensão do perdão penal também tem que ser bem modulado, para ser absolutamente em linha com leis que foram feitas em países desenvolvidos, mas eu acho que há uma grande demanda para essa regularização, o momento é muito propício. Agora, obviamente, o Congresso tem o seu ritmo e a gente tem que estar acompanhando. Agora, o ex-relator da CPI do Banestado, ele calcula em próximo de 400 bilhões de dólares. Você acha que é tanto dinheiro assim, ministro? As cifras são bem variadas, então, acho que a gente vai descobrir ao final do processo, mas parece haver um volume significativo de recursos que, por razões históricas, se encontram no exterior e que poderiam, sem ser recursos associados a fontes ilícitas, poderiam serem regularizados. Obviamente, da nossa parte, nós fazemos estimativas mais modestas, mas eu acho que a gente vai ter que ver a evolução. Feliz, um condicionamento de 8 bilhões. A estimativa é quanto? Nós temos, exatamente no nosso relatório, nós fizemos uma estimativa da ordem de 15 bilhões, mas, obviamente, nós temos a obrigação de sermos bastante conservadores. O condicionamento de 8 bilhões é suficiente? Ele é o condicionamento necessário para se atender à meta de 0,15. Ele demonstra, aliás, que essa mudança de meta se deu por razões exógenas e não é uma indicação de relaxamento fiscal, ao contrário. Como eu já havia dito bem antes desse movimento, seria uma ilusão até considerar que a necessidade de mudar a meta por uma situação conjuntural fosse interpretada como sendo um afrouxamento do ajuste fiscal.